Olá, primeiro ano, bom dia! Olha eu aqui de novo, mais uma semana se inicia, né? E vamos ter hoje aí mais uma aula de arte. Olha, amores, eu estou muito feliz com a resposta da atividade da semana passada, tá? Papai e mamãe mandou aí a resposta da atividade de vocês, né? Via WhatsApp. Anotei o nome de todos os meus amiguinhos, todos os meus coleguinhas que fizeram a atividade da semana passada, tá? Coloquei lá um ponto positivo, coloquei um coraçãozinho, uma estrela. Ó, estão de parabéns, espero que vocês continuem assim, tá? Respondendo, estudando, né? Resolvendo todas as atividades que eu passar aqui pela telinha, tá? Fazendo tudo em casa, que logo, logo, toda essa pandemia vai passar e vamos estar novamente unidos, juntinhos na escola, tá? Então, continuem a fazer todas as atividades que eu peço aqui pela telinha, tá? Não só da minha disciplina, como das outras professoras também, tá? Nós estamos muito felizes com o resultado que vocês estão nos dando aí em casa, tá bom? Nós estamos acompanhando, tá? Não pense que papai e mamãe não mandou não, que eles mandam sim, tá bom? E nós, professores aqui, corrigimos tudinho, todo livro, tá? Vocês estão de parabéns, tá bom, meus amores? Então, vamos lá. Peguem o livro de vocês, livro 2, página 160, e vamos começar a nossa primeira aula de arte da semana. Hoje é 6 de abril de 2020, tá bom? Então, peguem aí o livro de vocês, abram o livro de vocês na página 160, e vamos continuar com o nosso assunto, que é sobre a representação do tempo, tá? Olha, na atividade que vocês enviaram pra mim, que o papai enviou pra mim, eu corrigi, eu gostei, né? Eu fiquei muito feliz com a criatividade de vocês, porque teve aluno que representou o tempo desenhando relógios, teve aluno que representou o tempo fazendo uma atividade durante o dia, durante a tarde, durante a noite, tudo feito através de desenhos bem coloridos. Amei a resposta de vocês, eu espero que vocês continuem assim, tá? Então, hoje, vamos continuar a falar sobre representação de tempo, só que com uma diferença. Hoje vocês vão conhecer o nome de dois artistas, tá? Que contribuíram aí com obras de arte, né? Representando também o tempo. Da mesma forma que nós fizemos, esses dois artistas fizeram a representação do tempo há milhões, há milhões não, há séculos atrás, tá? Então, vamos começar com a leitura aqui do livro. Olha só, muitos artistas representam o tempo. Veja alguns exemplos, tá? Eu vou falar do primeiro artista. Ele se chama, se chamou Salvador Dalí, tá? Aprecie a obra de arte, a persistência da memória, do pintor espanhol Salvador Dalí, na qual ele representa o tempo. Olha só, gente. Olha só que imagem bonita nós temos no nosso livro, né? Uma obra de arte. Olha, gente, obra de arte aí, ó. É muito importante nós aprendermos, nós prestarmos atenção aí nas obras de arte, tá? Vamos prestar atenção no que elas nos traz como mensagem, né? Quem pintou essa obra de arte, nós vamos saber hoje, tá? Então, eu vou perguntar pra vocês. O que que vocês estão vendo aí nessa imagem agora? Vocês estão conseguindo ver o quê nessa imagem? E aí, meus amores? Estão conseguindo ver relógios? Estão conseguindo ver algum lado, né? O que que vocês estão vendo nessa imagem? Que cor essa imagem nos traz? Ela traz a cor branca? Ela traz a cor azul? Ela nos traz aí a parte sombria da obra? Onde está mais escura? Onde está mais claro? E aí, gente? O que que elas nos traz aí? O que que essa obra de arte está representando? Será que ela está representando o tempo também? Da mesma forma que nós fizemos em casa? Sim, está representando o tempo, tá? E o dono dessa pintura aqui, o papai dessa obra, se chamou Salvador Dalí, tá? É o criador, né? O pai dessa obra de arte, o pintor que fez essa obra de arte, se chamou Salvador Dalí, tá? Salvador Dalí era um artista bem criativo, inteligente, versátil, alegre, e ele fazia em suas obras de arte tudo aquilo que ele imaginava, tudo aquilo que ele pensava, que ele sonhava, ele retratava por meio das pinturas, tá? E uma das obras que ele sonhou aí, que ele imaginou em relação à representação de tempo, foi essa obra de arte, A Persistência da Memória, tá? Então, A Persistência da Memória foi pintada por Salvador Dalí, um artista que nasceu lá na Espanha, estudou a arte, né? Na Escola de Belas Artes lá da Espanha, pintou diversos quadros com diversos temas e concretizou por meio da pintura tudo aquilo que ele sonhava, tá? Ele participava de um movimento chamado surrealismo. O surrealismo dentro da arte é o que significa que a pintura é feita de forma imaginária, de forma criativa e de forma sonhadora. Tudo aquilo que os artistas desse movimento sonhavam, criavam em sua memória, eles retratavam tudo isso por meio da pintura, tá? Então, olha só, gente, temos aí relógios, relógios derretidos, não é? Temos aí relógios derretidos, tá? Uma marca, né, de Salvador Dalí, no qual ele tentou fazer aí a representação de tempo, utilizando quatro diferentes relógios, né? Um colocado em várias posições diferentes, tá? Cada relógio aqui marca uma hora diferenciada do outro, né? Podemos ver aqui, ó, esse relógio ele tá marcando dez para as sete, né? Este outro relógio ele pode estar marcando seis horas, né? E o relógio de baixo ele pode estar marcando aí doze horas, meio-dia, né? Então, olha só, gente, quantos relógios vocês conseguem ver nessa imagem? Um? Dois? Três? Ou quatro relógios? O que vocês acham, meninos e meninas? Temos aí quatro relógios, tá? Quatro relógios. E um desses relógios aqui, ele é bem diferente do outro, ele não tem ponteiros, vocês já perceberam? Que tem um relógio aqui no cantinho que ele não tem ponteiros? É aquele relógio antigo, né? Que as pessoas de antigamente utilizavam, como eu mostrei pra vocês, que eles faziam relógio de sol, relógio de areia, relógio de água, né? Eles observavam o sol também pra saber a hora exata do dia, tá bom? Então, não esqueçam, essa obra de arte aqui se chama A Persistência da Memória e foi pintada por Salvador Dalí, tá? Agora eu vou mostrar a vocês a foto desse artista, pra vocês conhecerem melhor, tá? Salvador Dalí foi esse artista aqui, ó, que eu vou mostrar pra vocês agora. Olhem aí, olha só esse moço do bigode engraçado, ele se chamou Salvador Dalí, ele que é o pai daquela pintura dos relógios derretidos, olha só que engraçado, né? O que ele tem de diferente aí que os outros homens não gostam de utilizar? Seria o quê? O bigode? Sim, ele tem o bigode diferente, né? Era a marca dele ter um bigode diferente, ele penteava os bigodes, ele cuidava bem desse bigode dele, era uma marca registrada de Salvador Dalí, ele gostava de mexer com esses bigodes, né? Mudar o bigode em todo momento de sua vida, tá? É como se fosse uma mulher, as mulheres não gostam de ficar mudando cabelo, pintando, né? Escovando, fazendo chapim e tudo mais? Pois é, Salvador Dalí, ele se preocupava não com o cabelo, mas sim com o bigode, tá? Esse aí é o Salvador Dalí, ele que fez aquela obra de arte chamada A Persistência da Memória. Mas ele também fez outras obras curiosas, tá? Como essa aqui, ó. Essa obra se chama Navio, quer dizer, Barco a Borboletas, tá? É o Barco a Borboletas. Salvador Dalí batizou essa obra como Barco a Borboletas. Por quê? Na pintura, ele utiliza, no lugar das velas, as borboletas, tá? Você já viram algum barco a Borboletas navegando em algum lugar? Eu nunca vi, não. Isso é coisa de quem? Isso é imaginação de quem? De Salvador Dalí, tá? Isso é coisa da cabeça dele. Então, ele pensou, ele sonhou e ele retratou todo esse sonho em uma linda pintura que se transformou aí, ó, em uma grande obra de arte, tá? É o Barco a Borboletas. Geralmente, esses barcos são feios, são movidos a vela. Mas o de Salvador Dalí não é movido a vela, não. Ele é movido a borboletas, tá? Outra imagem que Salvador Dalí pintou, né? Ele pensou em diversos objetos, diversos lugares ao mesmo tempo. Mas ele destacou apenas uma figura nessa obra. O que será que ele destacou aqui? O que será que ele quis mostrar exatamente algo definido nessa obra? Ele quis mostrar essa fruteira aqui, amores. Olha só, essa fruteira, tá? Essa fruteira é a principal figura da obra no qual ele retratou, tá? Essa fruteira aqui, ó, ela tá cheia de abacates, não é verdade? Vocês sabem o que é abacate? É uma fruta, né? Bem gostosa, ela é verdinha por dentro, tá? Salvador Dalí retratou aí a fruteira e o rosto. Olha só, outro elemento que aparece na obra de arte. Um rosto logo abaixo da fruteira. Observem aí, crianças, que em cima temos uma fruteira com diversos abacates. E logo abaixo nós temos aí um rosto. Agora não sabemos se é um rosto de homem, se é rosto de mulher, se é rosto de criança, né? Se é rosto de idoso, ninguém sabe. Mas ele quis retratar aqui, abaixo dessa fruteira, um rosto. Olha só, gente. Deixa eu ajudar vocês a identificar o rosto, ó. Logo abaixo da fruteira, nós temos aí, logo abaixo, a imagem que forma aí um rosto. Olha aqui, um olhinho aqui, desse lado. Desse outro lado, outro olhinho. Aqui tem nariz, boca e queixo. Olha que interessante, né? Salvador Dalí sonhou bastante com essa imagem e resolveu retratar por meio da pintura, tá? Gostaram de ver? Agora eu vou aqui compartilhar novamente o livro de vocês, tá? E vocês me acompanhem aí, tá bom? Então vamos lá. Continuando, vamos lá para a página 161. Nós temos um exercício a fazer, tá? Só que esse exercício que nós temos para fazer aqui, ele nos traz a imagem de uma outra obra de arte, tá? Pintada por um outro artista chamado René Magritte, tá? René Magritte também representou o tempo fazendo essa pintura. Olha só esse homem que está de costas aí. René Magritte pintou ele representando o tempo. É como se este homem aqui, que está de costas para nós, estivesse observando o entardecer, né? Do dia e o anoitecer, o início da noite, não é? Logo aqui acima da cabeça do homem, nós temos o quê? A lua, né? Nós temos a lua. Vocês sabem que fase essa lua está agora? Será que é lua cheia? Ou lua minguante? Lua crescente? Ou lua nova? O que vocês acham, hein, amores? Qual seria essa fase de lua aqui, hein? Vamos tentar descobrir depois, pesquisando no outro livro, em outra disciplina. Eu sei que vocês já estudaram sobre a lua aí, sobre as fases da lua, tá? Então, gente, mas o que que René Magritte quis mostrar nessa imagem? O que ele destacou? Ele destacou o homem, né? E o que que tá em segundo plano nessa imagem? O que que você consegue ver lá no fundo da imagem? Lá atrás, né? Lá pra onde o homem está observando. O que que nós temos lá atrás? Nós temos a representação do tempo, né? Temos aí o entardecer, né? E o anoitecer. Temos também paisagens, temos também casas, temos também campo de areia, né? Isso aí, isso aí que eu acabei de citar, são informações que tem na obra de arte de René Magritte. Mas, professora, René Magritte também era igual ao Salvador Dalí? Ele também pensava, ele imaginava, ele sonhava pra poder retratar as suas pinturas em obras de arte? Sim, ele também pensava, ele também imaginava, ele também criava aquilo que tinha na cabeça dele e retratava em forma de pintura, né? Só que ele era mais realista que Salvador Dalí. Como, por exemplo, aqui, ele tá utilizando o quê? Uma figura, né? Que é o homem, tá? Esse homem é a figura principal da obra. O fundo da obra é uma paisagem, né? Representando o tempo. Então, olha só, a figura do homem aqui se torna a figura principal da obra. Ela está em primeiro plano, né? E lá atrás, a figura que está em segundo plano está representando o tempo, tá? René Magritte, crianças, não foi brasileiro, não, tá? Ele foi um belga, tá? Muito interessado nas aulas de arte. Também fez a faculdade de belas artes lá na Bélgica. E se tornou também um dos pintores mais famosos do mundo, né? Do movimento surrealista, que é esse movimento da arte no qual o artista, ele sonha, ele cria tudo que está na imaginação dele e retrata através das pinturas, né? Tudo aquilo que ele sonhou, tudo aquilo que ele imaginou. Então, o surrealismo nada mais é do que a arte dos sonhos, tá? O surrealismo é a arte dos sonhos. E dentro do surrealismo, então, nós temos aqui hoje, conosco aqui no nosso livro, dois artistas. O primeiro foi Salvador Dalí, que eu mostrei a vocês, né? E o segundo, René Magritte, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido aí o recado que o nosso livro está nos trazendo, tá bom? Então, vamos continuar na página 162. Nós temos um exercício a fazer. Olha só, gente. E pra fazer esse exercício, você tem que voltar aqui na figura, tá? De René Magritte, observar bem essa figura pra poder responder a questão de número dois aqui, logo abaixo no livro, na página 162. A pergunta é, o que é o fundo da obra e o que é a figura? Eu falei pra vocês, hein? O que é o fundo da obra de René Magritte e o que é a figura? Vocês vão lá, observem lá o que é fundo e o que é a figura e escrevam aqui nessa pequena linha que está aqui no livro de vocês, tá? Observem lá. Eu vou dar um outro exemplo, tá bom? Aqui atrás de mim, eu tenho um quadro, tá bom? O quadro é o fundo, tá? Desse monitor que vocês estão me assistindo. A professora Ayana aqui, que está à frente do quadro, eu estou sendo representada aqui como a figura principal. Eu sou a figura. E o quadro que está aqui, logo atrás de mim, é o fundo, entenderam? Então, é mais ou menos assim que vai estar o quadro de René Magritte. Vocês vão me identificar o que é figura e o que é fundo naquele quadro, tá bom? E vão descrever tudo aqui nessas linhas do exercício de número dois, tá? No exercício de número três, vocês não vão comentar com colegas, até porque os coleguinhas para cada um em sua casa, não é? Fazendo a sua atividade com a ajuda dos pais ou irmão, titio, vovó, né? Vocês vão fazer o quê? Vocês vão comentar com papai, mamãe, vovó, irmão, sobre essa obra de arte que acabamos de ver, né? A obra de arte de René Magritte, tá? Que representa o tempo. Vocês vão observar e vão perguntar do papai e da mamãe o que eles acharam dessa obra de arte. Eles acharam uma obra curiosa, se foi bonita, se foi uma obra que trouxe bastante conhecimento ou não, tá? Vocês vão perguntar do papai e da mamãe o que eles acharam dessa obra, tá? Se tem cores vivas, né? Cores vivas que eu digo assim, cores alegres, ou se tem cores tristes, né? Que são cores mais frias, tipo, cores mais escuras, né? Vocês vão perguntar do papai e da mamãe se tá de dia ou se tá de noite, tá bom? Vocês vão tentar aí conversar com papai e mamãe a respeito dessa obra de arte de René Magritte, tá bom? Olha só, o nome dessa obra, ela está escrita em francês, tá? Mas em português, o nome dessa obra é O Professor, tá bom? O nome dessa obra é O Professor. E olha, amores, eu vou estar aguardando a resposta dessa atividade, tá? Lá no meu WhatsApp, assim como nós fizemos na semana passada. Vocês vão responder, porque arte não é só desenhar. Arte também é escrever, né? Arte também é pensar, escrever, né? Arte também é dançar, cantar, desenhar, pintar. Arte tem diversas formas de como desenvolver a arte, tá bom? Então, hoje vocês vão somente escrever tudo a respeito do que é figura e o que é fundo do quadro de René Magritte, tá bom? Vocês vão escrever só a respeito dele, tá? E na próxima aula, vamos fazer mais um exercício de aplicação que eu vou explicar a vocês, tá? Mas a gente vai precisar de um material específico para a próxima aula, tá? E a gente vai fazer um trabalho bem bonito e eu vou ficar ansiosa para ver o resultado de vocês, tá bom? Mas hoje vocês só irão responder a página 162, somente essas duas questões aqui, tá? Eu espero a resposta de vocês lá no meu celular, no WhatsApp. Então, meus amores, até a próxima segunda. Fiquem com Deus e até semana que vem. Um beijo e tchau, tchau. Tchau.